Olha só, nós estamos aqui na Sierra e eu estou simplesmente encantado com essa mesa Soul. Olha o tamanho dessa peça, 3 metros e 20. Essa mesa também é super bonita, já num tamanho normal, digamos assim. Aqui nós temos ela com 10 lugares e ela é de vidro pintado, nesse tom de fend, que dá um ar super chique. Quando você mistura o black e o off, dá esse efeito moderno. É isso mesmo, o preto tem esse poder de trazer jovialidade em qualquer produção. Essa mesa também é a Nature, eu acho ela maravilhosa. Ela é uma mesa grande, mas sem exagero, um tamanho médio, é maravilhosa, né? E esse tom de mel de madeira, que também é uma coisa apaixonante, que dá certo em qualquer decoração. Quando você chega aqui depois de 15 dias, a loja inteira já tem, já são as novidades que estão chegando. Tem muita coisa bonita para deixar sua casa mais bonita, mais aconchegante e mais gostosa com os produtos únicos que você só encontra aqui na Sierra.